Nesta segunda Empoliana Moça, Marcelo está de volta dando aulas presenciais. João fala para Marcelo que está feliz em vê-lo novamente. Renato esbarra em Elô e troca olhares profundos. Renato encontra Marcelo e conta que pediu Ruth em namoro e que a diretora ainda não aceitou, mas que ele está confiante. Otto revela a sua equipe que o teste da Escola dos Sonhos foi um sucesso. O pai de Poliana alega que está sem sintomas do heptavírus. Helena mima a Eric dando um pacote de bolacha na frente de Poliana para provocá-la. Roger fala a Pinóquio que ele e Luca estão planejando um grande lançamento para ele e que o Android será o maior sucesso do país. Pinóquio fica feliz e diz que irá fazer o que os comparsas pedem. Eric cobra a Helena perante a provocação feita a Poliana. Helena afirma que quem pode acabar com o relacionamento deles é João e que o garoto levou o chocolate para Poliana. Luigi conta a João que está pensando em pedir Song Park em namoro. Eric encontra com João e pergunta o motivo dele entregar chocolate para sua namorada. Poliana fala com João e pede desculpas pelo impasse com Eric. Cresce o número de mortes do heptavírus. Davi declara a Tânia que ela venceu a doença. Joana convida Sérgio para passar um tempo com ela e a família. Cresce o número de mortes do Heptavírus. O que é isso?